Este se outro dia no olhar Penso o que digo Dando a vida aberta neste gesto só Eu lento fico e sentido Sou o pé de ti, tu que já sorri Não passo mais de tudo que eu andai Fica aqui Se disser que quero envelhecer No bom gosto dos teus lábios É ter como hábito a certeza Da tua frágil natureza Tudo o que fiz, amor, foi só para ti O que pensei em ti foi acabar Fica aqui Não, não vou de novo Não, não pergunto o teu, meu amor E se eu te amar, sou mais Sou um pouco mais Não, não, não Não vou de novo Não, não pergunto o meu amor Se eu te amar, sou mais Sou um pouco mais Não, não vou de novo Se no espaço de um segundo Força procurada Toda sensível sensação que és Só seria Só seria Encontrá-la Em todo tempo que demoro Não, não vou de novo Não, não vou de novo Não, 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 não 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 Não vou de novo, meu amor Não perdoe pelo meu amor E se eu te amar, ser mais Estou um pouco mais Tu e a mulher Não perdoe pelo meu amor Não perdoe pelo meu amor Não perdoe pelo meu amor